Já lavei aqui o bloco do moldor, isso aqui é a segunda vez que eu lavo, ficou mais limpinho. Eu lavei, como eu já informei, com querosene misturado com óleo diesel. É assim, no caso, primeiro eu coloquei numa bacia o óleo diesel com querosene, a proporção eu realmente não sei, eu simplesmente despejo, aí com um pincel passei aqui em todas as partes, duas carcaças, aí após isso eu enchi, porque eu tenho essa pulverizadora aqui, quase cai, então eu tenho essa pulverizadora, aí no caso eu encho aqui o depósito dela, o melhor, eu enchi o depósito dela com água, com sabão em pó, que é para tirar o óleo diesel, então borrifei aqui todinho, com água de sabão, aí depois disso eu sequei aqui o reservatório, e utilizei só o ar. Utilizei só o ar para secar todas as partes. Aqui, o bloco mesmo do motor, de enferrujar, demora muito tempo para ele enferrujar. Só que tem uma coisa aqui, tem muitas partes aqui que elas enferrugem mais facilmente. Esse espino aqui também, esse espino aqui se enferrujar não vai danificar o motor, mas na hora de tirar a peça vai dar muito trabalho. Eu comecei aqui, esse aqui ele estava travado, ou melhor, estava enferrujado, aí deu muito trabalho para separar a carcaça, certo? E como eu não vou montar agora, ainda vou lavar outras peças, eu vou passar óleo de motor nessas partes aqui, onde ficam os rolamentos. Onde dá para passar que eu vejo que não é esse mesmo metal aqui da carcaça, eu vou passar. Aqui no espino também, passar aqui, certo? Nesse rolamento de orgulha, no caso aqui do motor de partida, eu vou colocar um pouco de desengripante, né? Porque ele lubrifica bem, ele penetra bem. Aqui também, eu disse que ia passar óleo, mas já estou com o desengripante aqui, passando nesse parafuso. Ele conserva, né? Também ele vai mais longe. Esse desengripante aqui, né? Quando for misturar com óleo, não vai ter problema. Já que ele vai estar praticamente só o lubrificante dele. Porque ele tem uma fórmula que penetra para tirar a sujeira, né? Aí depois disso, ele fica só o lubrificante. Vou passar aqui, fica melhor do que o óleo, ele se espalha melhor. Passando na carcaça inteira, aqui no buraquinho dos parafusos. E assim vai aqui. Isso aqui não vai danificar o motor. Vou passar aqui nesse buraquinho dos parafusos. Dá um banho nele aqui. Eu acredito que ele não vai danificar o motor, certo? Esse aqui eu ainda vou melar de óleo aqui muita peça, né? Aí eu já vou tirar a maior parte dele. Isso aqui é só para não enferrujar. Eu estou com um conjunto de marcha tudo desmontado, né? Esse aqui é o velho que eu tirei do motor, né? E tenho aqui as peças novas, né? Tem aqui o eixo primário, o conjunto de partida, o conjunto do eixo secundário de marcha, Tem aqui o carro seletor e o trampolador. Estão com as peças novas. Eu mesmo assim não tenho necessidade de desmontar esse conjunto, né? Porque eu já tenho todo ele montado aqui. No meu caso é só tirar um e substituir o outro. Mas eu preferi desmontar ele aqui só para lhe mostrar a sequência de montagem, né? Desses eixos. Será que você precisa trocar só uma engrenagem, né? Aí, no caso, se você não souber, né? Desmontar e montar. Eu também não sei. Essa aqui é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui. Mas só que tem lá o catálogo de peças. O catálogo de peças, né? Tem a peça, tem a referência dela e também o mais importante. Tem praticamente a vista explodida dela. Então, se você seguir lá... Se você fizer a montagem e seguir no catálogo de peças, você vai ver que não vai sobrar nenhuma. Porque lá está uma vista explodida. O eixo primário, né? No caso, a diferença do primário por secundário é que o primário tem essa engrenagem já fundida nele. Certo? É... No catálogo de peças, diz que essa engrenagem tem 13 dentes, mas pelo menos aqui na minha só tem 12. Aí, o que tem mais? Tem essas arruelas, né? No caso, são dois anéis elásticos no câmbio primário. Duas arruelas lisas, né? E... Essas arruelas entalhadas, são duas também. No outro eixo, tem outra arruela dessa aqui, igualzinha. A diferença é na espessura. Essa aqui deve ser 1mm. Então, qual é a sequência de montagem? Deixa eu só ver aqui. Aqui do eixo primário, essa aqui, ela... Aproximadamente, eu não vou dizer o valor exato. Aproximadamente 20mm, aqui no meio, na parte interna. Aproximadamente 26mm, dá mais. Aproximadamente 26mm e de espessura... Tem meio milímetro, certo? Essa arruela aqui, ela vem aqui encostada na primeira, na engrenagem da primeira. Depois da engrenagem da primeira, vem a engrenagem de partida. Eu tô olhando aqui, onde eu anotei, ela tem 19 dentes, certo? Tem 19 dentes, ela já encaixa direto aqui. É... Lá no catálogo de peça, tem esse rolamento, que é o 6006 P6, né? Ele encaixa aqui, ó. Só que ele é na carcaça, certo? Na carcaça do bloco do motor. Aqui na parte de cima tem a primeira, a outra engrenagem é a terceira. É... A terceira aqui... Ó, em ordem de tamanho, você pode seguir por isso. Essa primeira aqui é a segunda, aqui é a primeira, a segunda, a terceira, certo? Pode seguir pelo tamanho dela. Eu não posso botar assim, porque aqui não vai travar em nada, né? Então esses dentes são pra cima, certo? Depois, a engrenagem da terceira, deixa eu verificar aqui... Ela tem 20 dentes, certo? Depois vem uma arruela entalhada, em cima da engrenagem da terceira. Um elástico de qualquer jeito, mas se eu fosse realmente instalar isso aqui na moto, teria cuidado, né? Não pode ficar dobrando ele e essas coisas assim. Tem que ser com a ferramenta específica, né? Também não pode ficar dando pancada assim. Se der pancada assim, pode estragar ele. Aqui está a engrenagem da terceira, depois vem a engrenagem da quarta. Como eu falei, pode seguir pelo tamanho. Aqui é a quarta, a engrenagem. Agora vamos ver o seguinte, ó. Ele tem esse encaixe que pega naqueles braços... Agora eu esqueci o nome dos bracinhos. Então, mas ele pega aqui, né? Então essa parte é pra baixo. O rumo da terceira. Certo? Ele encaixa também assim. Pode ver que encaixe, mas vai dar erro na hora, depois que tiver montado. Então, aqui é a engrenagem da quarta. Na engrenagem da quarta... Tem 23 dentes. Certo? Depois da engrenagem da quarta, vem esse outro anel elástico. Esse anelzinho elástico aqui, deixa eu abrir ele e colocar... Então aqui depois da engrenagem da quarta, né? Tem esse anel elástico, né? Aí depois do anel elástico... Tem essa arruela entalhada, certo? Aí depois da arruela entalhada, né? Vem a quinta. Como pode ver, só tem dente de um lado, né? Dente com dente aqui. A quarta e a terceira, certo? Depois dela só sobra a engrenagem da segunda, né? Assim, a engrenagem aqui da quinta... Ela tem 25 dentes, né? Aí a da segunda, são 17 dentes. Ela não tem posição. Aí depois de tudo, né? Vem essa arruela. Essa arruela aqui, o diâmetro interno... É aproximadamente... 15,4. Não estou dizendo exatamente, porque... Senão vai demorar mais tempo. Então, aí o externo... Aproximadamente... 24 milímetros e alguma coisinha. E aqui o... A espessura dela... Aproximadamente um milímetro. Dá 0,9, alguma coisinha. Aproximadamente um milímetro. Ela vem aqui em cima, né? Aí depois, vem esse rolamento... 6202E. Esse rolamento também fica na carcaça. Então, o conjunto... Primário, né? É esse aqui. Certo? Já está montado o primário. Agora eu vou... Acabou caindo. Eu vou montar agora... O eixo secundário. Agora eu vou... Montar aqui... O eixo secundário, né? Do câmbio. É... Lá no catálogo de peças, né? Você pode ver ele nessa posição. Com o entalho maior pra baixo, né? Então, aqui é o seguinte. Só nesse eixo, só tem duas engrenagens... É... Com buchas. No caso, é da auxiliar de partida, né? Que é essa menorzinha. E da primeira. Que é essa maior. Certo? É... É... Aqui também, pelo tamanho... Das engrenagens, né? Dá pra saber... O que é... Segunda, terceira e quarta. Certo? Nenhuma coisa. No eixo primário, da menor pra maior... É da primeira pra quinta. Já no eixo secundário... Da maior pra menor... É da primeira a quinta. Certo? Vamos deixar aqui na posição. Ok. Então, a partir do eixo, né? A primeira engrenagem que vamos montar é a quarta. No caso... Vamos... Eu vou separar logo essas aqui. Aquela lá. Eu vou separar logo as duas. A primeira e a de partida. Então, a segunda é a maior. A terceira. A quarta é essa aqui. A quarta e a quinta é quase o mesmo tamanho. Mas ela é essa aqui. É... A quarta, os dentes delas são mais... Vamos dizer... Trapezoidais, né? Esses dentes. Já essa outra aqui. Provavelmente é a quinta. É mais... Arredondada. Então... A quarta, né? Ela... Pega nesse entalhe maior. Pra ver que aqui tem furo de lubrificação, né? Tá aqui no entalhe maior. Então... É... Depois... Da quarta, vem... A arruela entalhada, né? E depois vem... Aqui... O... O anel elástico. Que é pra travar... A quarta engrenagem. Pronto. A quarta engrenagem tá no lugar. E também pode-se observar, né? Que os dentes são... É... Nessa posição é pra baixo, né? Do jeito que tá lá no manual. Ele é pra baixo. Então... Agora vamos trabalhar... Inverter e colocar ela pra cima. É... Depois da quarta, vem a terceira. A terceira... Essa aqui. A terceira... Assim... Da quarta... Deixa eu ver se tem alguma observação. Assim tem a quarta. No manual... No catálogo de peças, ela é 25 dentes. Essa aqui que tá na minha moto é 27. Certo. Já a engrenagem da terceira tá correta. Ela é de... 28 dentes, certo? Agora é o seguinte. Essa parte aqui onde pega os garfoszinhos, né? Ela é... De encontro... Pra quarta. Certo. Aí aqui tem uma arruela de encosto. Ela não passa lá pra baixo. Certo. A arruela de encosto trava aqui. Certo. 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 Então... Quarta... A terceira, né? Aí vem aqui uma bucha. Que é da engrenagem primeira. Deixa eu verificar qual é o detalhe. Aqui. É o seguinte. No catálogo de peças, essa aqui é 36 dentes. Essa aqui é 37. Certo. Então... A arruela de encosto, a bucha da primeira. Aí tem essa parte aqui cavada. E essa aqui mais rente, né? A cavada é pra encaixar esses aqui. Da terceira, certo? Que aí quando ela sobe, ela encaixa. Então, aí depois aqui, da engrenagem da primeira, tem uma arruela de encosto. Ela tem essas outras arruelinhas aqui. Então, essa é a menorzinha. Eu não esqueci de tá tirando as medidas. Agora que eu lembrei, né? Essa aqui depois da primeira, é de aproximadamente 24mm. Com um diâmetro interno de 17mm. O valor é só aproximado. Eu tô excluindo algum ingesto. Então, tem uma arruela de encosto, né? Agora eu tô procurando aqui, a de partida, né? O que vem a bucha. Também tem um detalhezinho aqui. Normalmente quando você tá montando, né? Deixa esse buraquinho aqui alinhado. Na verdade, isso aqui vai acabar girando. Mas assim, no primeiro ciclo de funcionamento, né? É importante que caia o óleo aqui o mais rápido possível. Agora vem a engrenagemzinha auxiliar de partida, né? Ela não tem posição. Qualquer posição funcionar. Só que quando girar, a bucha vai acabar girando também. Agora eu tô procurando aqui uma arruela de encosto mais grossinha, né? Assim... Uma... Eu vou chamar mais grossa. Eu não tô sabendo chamar o nome dela. Então, aí vem a arruela de encosto. Por último, o rolamento de agulha desse lado. Esse rolamento de agulha é o HK1512, né? Esse aqui fica na carcaça, certo? Então, esse lado já tá montado. Aqui, desse lado, é a engrenagem da quinta. Que é essa aqui, ó. Que tem também o lugar do gafo, né? Aí, ele vai lá... De encontro... A quarta, né? Então, tem essa aqui. Tem a engrenagem da segunda aqui. Deixa eu verificar a engrenagem da quinta. Assim. A engrenagem da quinta aqui no manual é 24 dentes. Essa aqui é 25. Aí, já a engrenagem da segunda, né? Como tem essas... Esses pinos... Ou melhor... É... Circular, né? Ele se encaixa aqui dentro. Nessa parte vazada aqui, né? Essa parte rente fica pra fora. Então, tá aqui. Deixa eu verificar. Aí, tem por último, né? A arruelazinha de encosto, né? É... Esqueci de tirar a medida, mas... A mesma medida. Ó, o diâmetro, aproximadamente 25 milímetros. Diâmetro interno. O externo, aproximadamente 26, alguns quebradinhos. Então, a espessura não precisa porque as outras são iguais. Então, tá aí. Aí, depois daqui, vem o rolamento 6202. Ele também fica... Ou melhor. É... 6202. É o 6204, que é esse aqui. Só que ele fica lá na carcaça também. Certo? E aqui tá o eixo secundário. Vou colocar logo esse rolamento na carcaça, né? Vou começar aqui pelo rolamento de agulha. Que é o HK1512. Ele já tá escurecendo. Então, eu não vou ter mais muito tempo. Vou colocar pelo menos os rolamentos. E os eixos aqui, né? Aqui é o seguinte. No rolamento... Ele... Entra aqui, certo? Agora aqui em cima, eu vou dar uma espancadinha. Se não é pancada violenta, né? Se colocar um rolamento... É com uma chave de encaixe. Quer dizer, a melhor forma, assim, artesanalmente, né? Mas, mesmo assim, não fosse uma prensa, né? Seria também uma chave de encaixe. Então, eu vou pegar o martelo aqui. Não precisa ser um martelo muito pesado. Então, é importante limpar bem, né? Pra não cair a sujeira dentro do rolamento, né? Então, aqui, eu vou começar a bater aqui. Esse aqui até que não precisa muito a essa chave. Porque, no caso, ele vai ficar rente aqui, né? Mas, eu vou usar pra não bater diretamente nele. Quando você tá batendo, né? Pra saber se ele já topou lá, a pancada fica diferente. É só observar que você vai saber. Vou sentir uma pancada bem metálica. Vou lubrificar aqui bastante, né? Então, depois desse rolamento, tem este aqui. Deixa eu me lembrar qual é. Deixa eu ver. Esse é o 6204. Se eu não me engano. Esse aqui é o 6206. Agora é o seguinte. Esse 6206, eu comprei errado. Ele não é pra ter essa proteção aqui. Certo? Então, eu vou ter que tirar essa proteção. Só que aqui dentro tem uma graxa, né? O certo seria tirar essa graxa, né? E lubrificar com óleo. Mas essa graxa, ela tem aquele molicote na composição dela, né? Aí é o seguinte, ó. Aí é o seguinte, ó. Eu vou... No caso... Depois que eu tiver o motor montado, eu vou colocar um óleo só pra lavar o motor, digamos assim. Eu vou colocar o óleo. Aqui também eu vou utilizar a Militec. Então, eu vou colocar o óleo. Um litro de óleo. Deixa ele ligado por uns 30 minutos. Eu vou esvaziar e colocar óleo novo. Isso vai servir pra lavar aqui dentro do motor, né? Então, ó. Esse arrolamento aqui tem que se colocar ele batendo nas laterais. Nunca no meio, né? Se bater no meio, já era. Aqui é na pancada mesmo. Procurei... Vou ligar logo a lâmpada. Já procurei uma chave de encaixe que dei aqui, mas eu não tenho nenhuma. A maior que eu tenho é 32. Então, vou ter que utilizar aqui esse martelinho mesmo. Então, se eu estiver batendo nas laterais, o arrolamento aguenta. Agora, se eu bater aqui no meio ou nas esferas, já era. Já não tá dificultoso pra entrar, porque esse lado aqui tá mais alto. Então, eu tenho que baixar logo. Agora sim vai entrar normalmente. Porque tava muito pesado pra entrar. Aqui já... Dá pra sentir a pancada bem seca mesmo. Aí, conferir... Estava toda sentadinha. Ainda entra mais um pouquinho. Agora o problema é esse pouquinho. Agora sim. Eu vou colocar logo os eixos do câmbio, né? O câmbio, mas eu não coloquei ainda o arrolamento aqui desse lado. Esse aqui... Ele é um 6202. Pega desse lado. Esse aqui é o que vai dar trabalho mesmo pra colocar. Aí a parte aberta é pra baixo. Que é... Aqui dentro, né? Tem a entrada de lubrificação de óleo. Certo? Aí ele lubrifica aqui o arrolamento. Isso aqui também é uma porrada mesmo. A não ser que... Você tem uma prensa, mas se não tiver... Tem que ser assim mesmo. Esse aqui dá perfeito. É uma chave 27mm. É... Só dar uma pancadinha aqui pra ele ir descendo. Sempre lembra que enquanto estiver batendo... Nas laterais do arrolamento, né? Tá indo bem. Agora se bater no meio... Vou ir em cima da área das esferas... Tirar, comprar outra e substituir. Pronto. Tronto. Tronto. Entrou aqui. Belezinha. Um... É... O outro arrolamento. É... É... Esse é 6001. Não, não. Esse 6001 aqui é do... Acionador da... Da... Da placa de acionamento da embreagem. Não. Então deixa eu ver. Um, dois. Já troquei aí. Três. Se eu estou esquecendo algum rolamento Seis mil E seis Eu vou verificar aqui Que eu acho que eu esqueci de comprar um rolamento Eu não tinha colocado de volta Esse aqui é o Sessenta e dois zero quatro Não posso colocar de qualquer forma É sempre bom colocar A numeração para cima No caso da substituição Quem for substituir iria ver Iria ver a referência Mas assim Pode colocar em qualquer posição Aqui é a 32 Mas está muito arriscado De eu acertar O meio dele Ele é um pouco menor do que isso aqui Então vai ter que ser na Pancada de novo Vou ver se você consegue ver Infelizmente não Mas Vou ter que colocar logo ele Infelizmente isso aqui não está dando muito certo Vou só botar ele um pouco mais Por causa do cabo Ah então Eu faço assim O cabo vai entrar mais aqui dentro do motor Eu vou ter um probleminha porque Essa bancada aqui Aqui embaixo é uma madeira Ela está amortecendo as bancadas Eu vou ter que colocar aqui dentro do motor Eu vou ter que colocar aqui dentro do motor Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.